E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, itens grátis, skin grátis, você vai poder ganhar com o campeonato da Chloe King, não sei se é assim que você fala o nome dela aí, me desculpa se eu estiver falando errado, vai ter um campeonato aí, ela vem da série Icones, esse é a skin, e você vai poder ganhar ela jogando em dupla, tá? Amanhã o campeonato você vai poder jogar em dupla e sem construção vai ser esse campeonato, e se você não ganhar ela no campeonato, você vai poder comprar ela dia 26 de março, que é nesse sábado às 9 horas da noite, e se você for comprar, não esquece, pô, a tag Coyote SP, que você vai estar fortalecendo muito o canal fazendo isso, deixa eu ver se tem aqui na base de competir já o campeonato pra mostrar pra vocês, acho que ainda não tá o campeonato aqui, tá? Ainda não tá o campeonato dela aqui, mas eu vou ler pra vocês as informações que eles postaram lá no site oficial do Fortnite, pra vocês saberem tudo, como vai ser o campeonato, e como vai ser a skin aí, e os seus acessórios que vão vir na loja de itens. Então, tô aqui no site oficial do Fortnite pra ler pra vocês a notícia da skin da série Icones que tá chegando, moçada, a campeã de Thunderbird, eu falo tudo errado, Zé, Chloe King, chega a sério, ícone do Fortnite, moçada, vai ter o campeonato pra você poder ganhar a skin dela grátis, antes da hora, e ela também vai vir na loja de itens. Chloe King, a rainha do Sunny Bard, eu falo tudo errado aqui, não vou pronunciar isso aqui, eu falo tudo, esses nomes em inglês errados, vocês devem ter percebido aí nos meus vídeos. Vai encarar o declive da Lenharia Aja Lenha, a medalhista de ouro bicampeã está chegando com tudo na série Icones, trazendo o seu traje e acessório que ficam disponíveis a partir de sábado. Então, a partir de sábado, agora dia 26, vai estar na loja de itens, tá moçada, não esquece de comprar a tag, com a tag Coyote SP, que você vai estar me ajudando bastante. Mas antes disso, corra atrás dos seus sonhos no campeonato Chloe King, em 24 de março, moçada. Então, amanhã vai ter esse campeonato, os melhores jogadores de cada região, desbloquear o traje aí, e mais, antes do lançamento oficial na loja de itens. Então, vai ser em dupla, tá, eu vou ver aqui detalhes sobre o campeonato que tem aqui, detalhe do traje, tá, de uma repaginada na roupa de neve da traje, ele vem com visual padrão e quatro estilos alternativos. Então, tem quatro estilos aí, dragão dourado, tem aí o visual invernal, então são quatro estilos para esquentar aí esses dois aqui, fusão fria e congelado profundo, moçada. Então, são aí quatro estilos, acessório do conjunto, então vem também essa asa delta, também você vai poder ganhar asa delta, asa delta não, a mochila, tá, essa aqui é a mochila dela. E aqui a picareta também, então são esses itens, esse daqui que é a asa delta, bem show de bola essa asa delta aqui. Então, descendo aqui tem um vídeo que tá no YouTube, tá, eu acho que tá no YouTube esse vídeo aqui dela. E aqui fala sobre o traje, tem também essa tela de carregamento que vai vir, tá, não sei se vai vir no campeonato, mas é certeza que a picareta e também a mochila skin é do campeonato. Então, vamos ver aqui o campeonato, vai ver, deixa eu ver aqui, deixa eu ler pra vocês aqui, olha, quero ver o que fala sobre o campeonato. Aqui, ó, vai em busca de ouro no campeonato aí na quinta-feira, dia 24 de março, participe desse torneio de dupla sem construção, então vai ser sem construção esse torneio para ter a chance de desbloquear o traje aí da skin e o acessório para as costas, vou congelante antes do lançamento oficial na loja de itens. Então, acho que a picareta não vem, só vai vir a skin com a mochila. Além disso, jogadores que marcaram pelo menos oito pontos vão criar a tela de carregamento voo do núbola, acho que é assim que se fala. Então, se você conseguir oito pontos, você vai ganhar essa tela de carregamento aqui. Então, participa, nem que você não ganhar a skin, para não ganhar a tela de carregamento, oito pontos é bem fácil de fazer. Vou entrar aqui nas regras do campeonato para mostrar para vocês as posições que você vai ter que ficar. Tá? Ixi, tá com problema aqui. Ixi, tá com problema de link aqui, então não tá dando para acessar aqui, mas provavelmente deve ser aí as 500 ou 1000 dupla aí que conseguir aí ter uma pontuação boa, vai conseguir ganhar a skin, tá? Aqui não tá entrando, então eu ia falar para vocês a pontuação, quer dizer, a colocação que você vai ter que ficar para ganhar a skin. Então, um vídeo rápido para trazer essa notícia para vocês, tem como ganhar a skin grátis, é a primeira skin aí de campeonato que vai ter nessa temporada, provavelmente vai vir mais campeonato ganhando skin. Escreva um comentário se você vai participar, põe o seu nick aí que talvez você ache uma dupla aí, tem bastante gente que quer participar e não tem dupla para jogar. Talvez eu escolha alguma pessoa aí para a gente jogar junto e nós tenta ganhar a skin, se nós não ganhar a skin, você ganha a tela de carregamento aí, que é bem legal que eu mostrei para vocês. Então, esse aí foi o vídeo mesmo para comentar sobre o campeonato, skin grátis, moçada, então participe aí, é de graça, vai que você ganha a skin. Desculpa não trouxer aí a colocação que você tem que ficar até entre os melhores aí, porque o site lá de regras estava aí com problema, você viu aí que eu tentei entrar e não dei conta de ver aí as colocações que precisa. Esse aí foi o vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e um forte abraço e fica com Deus.